Eu quero mais uma vez agradecer a sua companhia aqui com a gente, a sua interação, pode mandar mensagem, pode comentar as nossas reportagens durante toda essa edição. E nós começamos a edição de hoje falando sobre os impactos que os recorrentes deslizamentos registrados nas principais rodovias do Paraná tem causado em diversos setores. Os problemas nas BR-277 e 376 continuam e os prejuízos ultrapassam 450 milhões de reais para o transporte rodoviário de cargas e sem contar em outros custos que estão fazendo com que produção do Estado seja desviada para outros portos. Agora a proibição da circulação de cargas pesadas durante os feriados vem para aumentar ainda mais essa conta. A BR-277, principal acesso ao porto de Paranaguá, no litoral paranaense, enfrenta interdições desde o ano passado por conta de deslizamentos de terra. O caminho alternativo, a BR-376, voltou a ser interditada em razão das chuvas no mês passado e apenas duas das três pistas funcionam. Agora, com a aproximação da Páscoa Tiradentes e Corpus Christi, a Polícia Rodoviária Federal vai restringir a circulação de veículos pesados nas duas rodovias. A justificativa é evitar filas durante os feriados. Determinação que desagradou representantes dos setores de transportes e agronegócio. Estamos quase no final da safra, no transporte da safra e precisamos fazer com que o pessoal tenha facilidade, não dificuldade. Isso deve dificultar. Isso aí está levando a aumento do consumo do dígio, atraso na chegada até o porto de Paranaguá, aumento do índice de acidentes. Na BR-277, a restrição vai acontecer sempre no sentido de maior fluxo. Já na BR-376, os bloqueios serão nos dois sentidos. Caminhões não poderão ficar parados nas rodovias e nos acostamentos. Na Páscoa, as proibições valem para quinta-feira, entre 4 da tarde e 10 da noite. Sexta-feira, entre as 6 da manhã e as 10 da noite. E no domingo, dia 9, das 4 da tarde às 10 da noite. Por causa dos bloqueios, transportadoras têm redirecionado as cargas para outros portos. Trajetos mais longos e também mais caros. Essa conta vai ser repassada para os exportadores, para as cooperativas. E aí, por mais que ela pague um pouco a mais no frete rodoviário, ferroviário, ainda é muito menos do que pagar a sobreestadia do navio. 11 horas e 48 minutos. A Fernanda Toigo já aqui na nossa tela. Porque aqui na nossa região, Fer, a posição em relação a essas proibições é a mesma. O prejuízo, que já é significativo, deve ficar ainda maior. Muito bom dia para você. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Este é um assunto que repercute muito fortemente também aqui na região oeste do Paraná, tendo em vista tudo o que nós já havíamos vindo sofrendo desde novembro do ano passado, de uma forma mais acentuada no começo do ano, com deslizamentos, os bloqueios aí nas rodovias. E o oeste produz, e produz muito, precisa escoar essa produção. Então, já sofreu grandes impactos. E agora, os feriados também acabam afetando aí todo esse processo. Faz parte aí da cadeia produtiva, né? Esse trânsito, esse fluxo. Tradicionalmente, esses bloqueios, essas restrições, são feitas pela PRF, sim, em situações de feriado prolongado. Então, daqui para frente, nós teremos restrições no feriado de Páscoa, no feriado de Tiradentes, também no dia do trabalho e ainda no Corpus Christi. Então, um impacto bastante considerável para os transportadores. Nós conversamos com o presidente do Sintropar, o Antônio Ruiz, que falou sobre esse assunto e também questiona a questão dos impactos na segurança, no que a PRF chama de aumento da violência no trânsito como consequência do aumento do fluxo de veículos nas estradas. A nossa maior preocupação quando tem essas restrições é porque você tem o acúmulo de caminhões aguardando a sua liberação. E, após isso, você tem a questão, né? Você tem mais veículos circulando porque eles acabam ficando acumulados e aí, na hora que libera, todos estão direcionados ao porto. Todos os veículos que vão direcionados a Paranaguá têm o seu agendamento. Muitas vezes tem que ser reagendado. Então, é muito preocupante, assim, por todo esse acúmulo de caminhões e ainda nós temos lá o afunilamento no porto porque ainda não foi solucionado o problema do pavimento. A justificativa da PRF é aliviar o fluxo, o trânsito. Qual é o ponto de vista? O que causa o problema, o que mata, o que gera o acidente, não é o acúmulo de veículos circulando pela rodovia, mas sim a imprudência dos motoristas. Então, a gente entende que o setor produtivo não pode ser penalizado nesse momento, principalmente no momento que a gente já vem sofrendo dentro do ano. Estamos aí na reta final da nossa safra verão e, com isso, o custo operacional cada vez tem aumentado mais. Justamente para o setor produtivo, mais um momento de sufoco. Nós tivemos aí esse início de 2023 bastante atípico, excesso de chuva, por isso grandes bloqueios aí nas principais rodovias do estado, BR-277, que leva ao porto de Paranaguá, o que é essencial, então, para o escoamento da safra e de tudo o que se produz também fora do agro. Hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com o presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, que lamentou mais essa situação. Segundo Paulo, o que a gente vive é reflexo do que não foi feito durante 40 anos. Confira a entrevista. Terminou o contrato, acabou o compromisso, tanto federal como estatual, dessas rodovias, estou falando destas, as outras, e olha que o estado foi um dos estados que mais investiu em infraestrutura. O Paraná foi o segundo estado do Brasil de investimento. Mas aconteceu isso, faltou planejamento, faltou conservação, e aí o que aconteceu? A água veio, não teve mais as canaletas que ela deveria descer, que eram preservadas e conservadas assim, aí desceu o morro, aí cedeu a rodovia, aí nós descemos para o porto de Paranaguá em uma pista, em uma pista, desde outubro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Seis meses de problema, de compromisso, num estado extremamente exportador. Nós somos responsáveis por mais de 12% da produção nacional e tudo isso vai para fora, ou para fora do país, ou para fora do estado. De que forma? Rodovia. O que o setor busca, o desejo do momento, seria a flexibilização, mas está muito em cima da hora. E, claro, os prejuízos ficarão ainda mais acumulados. Infelizmente, é uma lei federal que não é o Paraná que vai mudar. Haveria uma condição de pedir uma flexibilização? Claro que teria que ter havido essa flexibilização, porque houve o excesso de chuva, o atraso da colheta, nós colhendo, estamos terminando de colher agora, nós precisamos transportar essa safra, estamos com problema de armazenagem, e deu agora nesse período que, teoricamente, já nós deveríamos, praticamente há mais de 30 dias, ter colhido, não foi colhido. Nós precisamos escoar, nós precisamos escoar. Nós temos um problema da chegada no nosso porto, o pessoal está usando outros meios, outros caminhos para poder escoar essa produção, e aí está aumentando frete, aumenta tudo, é prêmio negativo. Tudo isso que nós queremos, a flexibilização, para não perder, nesse período, 16 dias da economia do estado do Paraná, que ela para, porque ela está sobre rodas. De um lado, o estado, o Paraná, produz e produz muito, mas hoje enfrenta aí sérios problemas, gargalos, logísticos, que demandam um grande investimento e também providências urgentes. Volto com você, Dani. Pois é, né, Fernando Toego? O jeito agora é esperar, por enquanto temos essa restrição, não temos mudanças em relação a esse assunto, esperar aí quais serão, né, qual será esse impacto em reais, em números, que é o que o produtor está realmente preocupado e com razão. Muito obrigada pela sua participação, Fê. Obrigada pela sua participação, Fê.